Bom dia, que Deus e os céus te guardem, nesse dia de quarta-feira, o Senhor mandou eu te entregar uma palavra revelada, eu tenho uma revelação dos céus para a sua vida, você sabe porquê o inimigo está tão furioso contra a sua vida? Você já se perguntou porquê ultimamente você tem sentido uma batalha, uma luta, um levante contra a sua vida? Deus ele falou ao meu coração que hoje, quarta-feira, eu estaria falando com alguém que o inimigo está muito furioso, mas é alguém que tem muitas promessas de Deus, aleluia, apesar do inimigo estar furioso contra a sua vida, você tem muitas promessas de Deus na sua vida, eu vou dizer porquê o inimigo está furioso, porque ele sabe que por mais que ele tenha se levantado contra a sua vida, e isso já tem algum tempo acontecendo, você não perdeu a sua fé, você não perdeu a sua confiança no Deus Altíssimo, eu vou te falar uma coisa muito séria, o inimigo ele não se levanta ou ele não tenta atribular aquela pessoa que ele vê que não vai chegar em lugar nenhum, o inimigo ele só se levanta, o inimigo ele só tenta derrubar aquelas pessoas que ele vê que Deus tem grandes promessas, escuta o que eu vou te falar com bastante atenção, escuta nesse momento o que eu vou te falar como profeta de Deus, o inimigo ele tem se levantado contra ti e até levantado pessoas para tentar te perseguir, para tentar falar mal de você, pessoas que na sua frente é uma coisa, mas elas por trás de ti elas tentam tramar contra a tua vida, e eu vou te falar o motivo, porque o inimigo sabe que tem vitória chegando na tua vida, o inimigo só tenta travar, o inimigo só tenta derrubar, a quem ele vê que tem vitória chegando, nesse dia de quarta-feira eu quero dizer para você, não temas, fica na tua posição, fica confiante, fica acreditando nas promessas que Deus tem para a sua vida, porque o inimigo ele vai tentar levantar e usar pessoas para tentar tirar você do espírito, o inimigo vai tentar usar pessoas para tentar te perseguir, o inimigo vai tentar usar pessoas para tirar você da sua posição, mas Deus usa a minha boca para falar para você nesse dia, continua na tua posição, porque a resposta para os teus adversários, quem vai dar sou eu, aleluia, a resposta para aqueles que querem ver a tua vergonha, a resposta para aqueles que querem ver o teu mal, a resposta para aqueles que querem te envergonhar, quem vai dar sou eu, diz o Senhor, e a resposta que eu vou dar é exaltando a tua vida, quem quis ver a tua vergonha, verá eu cumprindo um tempo de honra na tua vida, quem quis ver a tua vergonha, aleluia, eu sinto Deus aqui nesse momento, eu sinto a presença do Pai aqui enquanto eu estou te falando isso, quem quer ver a tua vergonha, verá a promessa se cumprir, quem quer ver a tua vergonha, verá a tua vergonha, verá a tua vergonha, aleluia, eu sinto o Espírito Santo, usando minha boca para falar contigo nesse momento, fica na tua posição, acalma o teu coração, porque eu sou Deus de justiça, eu vi o que estão tentando fazer contra a tua vida, eu vi como estão tramando contra você, e eu não vou deixar eles te envergonharem, te diz o Senhor, aleluia, eu não vou deixar eles destruírem a tua história, eu não vou deixar eles destruírem o projeto que eu tenho para você, te diz o Senhor dos Exércitos, aleluia, toma posse do que você está ouvindo, o que eu estou falando para você agora não vem do homem, o Senhor está usando a minha boca para falar isso para você nesse momento, Deus ele tem grandes promessas a se cumprir, por isso que o inimigo se levanta do nada contra a sua vida, por isso que pessoas do nada se levantam contra você, por isso que pessoas do nada passam a querer falar mal de você, muitas vezes pelas costas, você nem sabe, mas algumas pessoas falam de você, porque não suportam ver o que Deus está fazendo e está para fazer na sua vida, confia, porque aquele que te fez a promessa, ele é fiel, amém? Você recebe, você toma posse dessa palavra revelada que Deus manda te entregar nesta quarta-feira, se esse áudio está chegando até você, Deus sabe o motivo, Deus sabe porque ele escolheu você para receber esse áudio, e é debaixo desta palavra revelada que eu vou orar pela sua vida nesse momento, amém? Nos comentários, eu quero que você deixe os seus pedidos de oração, qual é a graça que você precisa alcançar de Deus neste dia? Qual é a graça que você gostaria que Deus te entregasse neste dia de quarta-feira? Escreva nos comentários, porque Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciarei coisas grandes, coisas novas que você não sabe ainda, então nos pedidos, nos comentários, deixe os seus pedidos de oração, tá bom? E se até esse momento você ainda não deixou o seu gostei, é um pedido de carinho que eu faço a ti, que você deixe seu gostei, não só agora, mas em tudo que eu colocar aqui no YouTube, porque isso é uma mensagem que você manda para o YouTube, quando você aperta em gostei, você está avisando a ele que você está aprovando aquilo que você está recebendo desse canal, e sim, ele pode mandar para outras pessoas, ele pode fazer outras pessoas receberem os conteúdos desse canal, porque esse canal é algo que você aprova, tá bom? Então, o seu gostei nada mais é do que uma aprovação para o YouTube, é uma mensagem de aprovação, e se você não se inscreveu ainda, e você quer continuar debaixo da unção, recebendo as palavras reveladas, as orações, aí embaixo tem a palavra inscrever-se, procure essa palavra, e eu quero que você aperte, você não vai pagar nada por isso, quando você apertar em inscrever-se, tudo que eu colocar aqui, você vai estar recebendo no YouTube, através do seu celular, e vai ser benção de Deus para a sua vida, amém? Deixa eu orar pela tua vida, Deus tem promessa, e por mais que o inimigo se levante, ele será derrotado, ele cairá por terra, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, nesse momento, eu entro em oração, pela vida, meu Deus, desta pessoa, que o Senhor escolheu, para receber esta revelação, essa palavra revelada, e também essa oração, Pai, o inimigo tem se levantado contra essa vida, porque ele sabe que tem promessa para se cumprir, o inimigo tem se levantado contra essa vida, porque ele sabe que o Senhor está para fazer o milagre, porque ele sabe que o Senhor está para operar, porque eu sei que o inimigo não se levanta, na vida de alguém, que ele vê que nada está para acontecer, mas ele só se levanta, quando ele vê que tem vitória, que tem milagre, que tem dupla honra para chegar, por isso, nesse momento de oração, eu te peço, meu Pai, Pai, abate toda a fúria do adversário, abate, meu Deus, toda a fúria do inimigo, entra, meu Deus, com providência nesta vida, Pai querido e amado, assim como, meu Deus, eu estou orando, eu sei que o Senhor está agindo, eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei, meu Deus, que a Tua mão poderosa, está agora tocando nesta vida, para fazer cair por terra, todo o agido inimigo, Pai, debaixo da bênção, eu quero declarar vitória, na vida, meu Pai, desta pessoa, que o Senhor escolheu, para, meu Deus, receber esta oração, levante a sua mão direita, diga assim, eu recebo a minha vitória, diga comigo assim, todo o levante do inimigo, contra a minha vida, cai por terra, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, olha assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós ao Vosso reino, e seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diga amém, diga graças a Deus, amém? Você toma posse? Eu tenho certeza que toma posse, e eu posso declarar na Tua vida, que toda a fúria do adversário caiu por terra, e a Tua vitória chega em nome do Senhor Jesus, amém? Olha, essa oração, é uma oração específica para hoje, quarta-feira, então, eu gostaria que você enviasse essa oração, para os seus, para os seus familiares, para os seus amigos, para todas aquelas pessoas, que você quer abençoar, quantas são as pessoas, que precisam de uma oração como essa? Eu tenho recebido, testemunhos de pessoas, de várias partes do Brasil, e até de outros países, que tem sido tocadas, tocados, e através dessas orações, então, seja um anjo, na vida dessas pessoas, e envia essa oração, tá bom? E se você recebeu essa oração, e você não me conhece, eu sou o Bispo Bruno Leonardo, eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial, se você tiver Instagram, e você ainda não me segue, me siga no Instagram, será um prazer para mim ter você no meu Instagram, você vai me encontrar no Instagram, Bispo Bruno Leonardo, toda semana eu tenho feito a live das divinas revelações, eu vou chamar você pelo seu nome, e eu vou entregar tudo o que Deus mandar, tá bom? Então me siga lá no Instagram, Bispo Bruno Leonardo, que Deus e os céus te guardem, até a próxima.